Caralho mano, R7 R7 mandou, a novinha gamou, sentou, kikou, sarrou, gostou Sentou, kikou, sarrou, gostou R7 mandou, e as novinha gamou Sentou, kikou, sarrou, gostou Sentou, kikou, sarrou, gostou Sentou, kikou, sarrou, gostou Sentou, novinha, na pica do chão Sentou, novinha, na pica do chão Vou te trazer amiga quejento do R7 Vou te trazer amiga porquejento do T1 Porque sentou, novinha, na pica do chão Sentou, novinha, na pica do chão Pode trazer amiga, eu vejo tudo te uai Pode trazer amiga, tu uai R7, então manda putaria pras cretina Que gostar de dar uma sentada em cima da minha pica Que gostar de escorregar em cima da minha pica Que gostar de dar uma sentada em cima da minha pica Sei que eu fico só o gosto Senta novinha na pica do chão Pode trazer amiga, que eu junto com R7 Pode trazer amiga, porque tu é R7 Sei que eu novinha na pica do chão Sei que eu novinha na pica do chão Pode trazer amiga, eu vejo tudo te uai Pode trazer amiga, porque tu é R7 Caralho, mano R7 R7 mandou, a novinha gamou Sentou, kikou, sarrou, gostou Sentou, kikou, sarrou, gostou R7 mandou, e as novinha gamou Sentou, ficou, sarrou, gostou Sentou, ficou, sarrou, gostou Sentou, ficou, sarrou, gostou Sentou novinha na pica do chave Sentou novinha na pica do chave Pode trazer amiga que eu junto com o R7 Pode trazer amiga porque tu contigo Sentou novinha na pica do chave Sentou novinha na pica do chave Pode trazer amiga que eu junto com o R7 R7 Então manda putaria pras cretina Que gostar de dar uma sentada em cima da minha pica Que gostar de escuregar em cima da minha pica Que gostar de dar uma sentada em cima da minha pica Sentou, ficou, sarrou, gostou Sentou, ficou, sarrou, gostou Sentou novinha na pica do chave Sentou novinha na pica do chave Pode trazer amiga que eu junto com o R7 Pode trazer amiga porque tu contigo é porque Sentou novinha na pica do chave Sentou novinha na pica do chave Pede trazer amiga, pede tudo te ué Pede trazer amiga, porque tu voa isso